Meu amigo, que beleza! Aqui é Marcos de Rose e eu preciso muito da tua ajuda agora já, freneticamente. Bora, me ajuda! O negócio é o seguinte, eu tô fazendo, vou construir uma série de vídeos, uma playlist chamada Dicionário de Guitarra, onde eu vou explicar, fazer vídeos curtos explicando truques, técnicas e efeitos que se usa na guitarra, tá? Então, assim, olha só, eu falei efeitos, não vai confundir com pedais, tá? Não é sobre equipamento, é sobre técnicas, truques, sabe? Coisas que dá pra fazer na guitarra tocando. Então, por exemplo, o que é hammer-on, entendeu? Já é um vídeo que eu vou fazer. O que é, obviamente, né? Então, o que é pull-off, o que são oitavas, entendeu? Esse tipo de coisa. É um dicionário que eu vou montar aqui online, de vídeos. E eu preciso da tua ajuda nesse momento, porque é o seguinte, tem muita coisa que o cara toca e o cara nem lembra que usa aquilo, que já tá tão incorporado, pra mim já é tão natural, que eu nem sei o nome daquilo. E, de repente, é uma dúvida pra quem é mais inexperiente, ou pra quem tá começando agora, ou, sei lá, eu. Até pra um cara que já toca mais tempo, mas não domina aquele tipo de situação. Então, eu peço a ajuda de vocês agora pra escrever aqui embaixo, nos comentários aqui do YouTube, sugestões, entendeu? De dúvidas que vocês tenham, tá? Tipo, ah, eu quero saber o que é tal coisa. Daí tu põe aqui embaixo, que provavelmente eu vou fazer o vídeo. E, ou então, de repente, coisas que tu sabe o que é, mas tu acha que vai ser legal fazer o vídeo, pra mostrar, pra explicar pra galera mais iniciante e tal. Então, me ajuda aí, eu tô te pedindo esse favor. Põe sugestões aqui embaixo, que essa série eu acho que vai ser bem bacana, vai ajudar muita gente. Tá bom, galera? Conto com vocês, brigadão. E aguardem o dicionário de truque, técnicas e efeitos da guitarra. Valeu, até mais. Abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho